É o Tiago Santana, é a T.S. ousadora, tá ligado? Tiago Santana é matador, artilheiro nato, não tem frescura Tiago é brocador, T.S. é ousadora Toma a gol do Tiago, toma a gol do Tiago Santana T.S. é ousadora, fuzilador na cama Toma a gol do Tiago, toma a gol do Tiago Santana T.S. é ousadora, fuzila, fuzila, fuzila É gol do Tiago Santana T.S. é ousadora, fuzila a gol da cama Toma a gol do Tiago, toma a gol do Tiago Santana T.S. artilheiro, tá ligado? Tiago Santana é matador, artilheiro nato, não tem frescura Tiago é brocador, T.S. é ousadora Tiago Santana é matador, artilheiro nato, não tem frescura Tiago é brocador, T.S. é ousadora Toma a gol do Tiago, toma a gol do Tiago Santana T.S. é ousadora, fuzilador na cama Toma a gol do Tiago, toma a gol do Tiago Santana Toma a gol do Tiago, toma a gol do Tiago Santana T.S. é ousadora, fuzilador na cama Toma a gol do Tiago Santana